Oi, pessoas do chat. Como vão vocês? Eu espero que estejam bem. Apesar. Eu não sei. Oi, galerinha, como é que vocês estão? Eu resolvi ontem de madrugada o problema da placa de captura, Raul. E você não vai acreditar qual era o problema. O problema era que a saída do meu PS4 estava em 4K e a minha placa não aguenta 4K. Foi isso. E aí significa que eu não vou conseguir transmitir o PS5 direito. Preciso comprar uma placa de captura até lá. Então, bom dia para vocês. Bom dia para todo mundo. Boa tarde, na verdade, KKK. É... Eu abri o Monster Hunter, mas eu não queria que ele estivesse fazendo barulho. Espera aí. Eu quero fazer uma coisa com vocês primeiro. O que vocês acham da gente, juntos, aqui, cantar um karaokê? Porra. Aí, uma ideia, né? Obrigado, Eric Alves! Obrigado! Saiba que você é 4K no meu coração. Obrigado. Ah, 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 ah! Monster Hunter World. Seja... Seja mutado. Pronto. Não tem som mais. Ahem, ahem... Ahem, ahem... Gente... Quando eu ligo o Monster Hunter, o resto do meu PC fica super lerdo. Que ódio! O que acontece? Por que que isso acontece? Por quê? Nossa, eu vou fechar o Monster Hunter. Espera aí. Porra. Saiu sem salvar? Sim? Salvar. Quem eu sou? Quem ele acha que eu sou pra salvar? Vamos lá. Espera aí. Vou ter que queinar um pouquinho primeiro. Eu vou até mudar aqui pra Just Chat, hein? É, rapidinho. Será que a Twitch... Crem que a Twitch tá querendo banir todo mundo, né? Vamos ver. Vamos cantar, cara. É o quê? Como é que é essa música? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu não sei cantar karaoke Kenkashi Taiyoshi Tashi Tataratatatatara Meu Deus do céu, quanta letra estranha Eu não vou saber cantar nada disso aqui Que lindo, que lindo que é A música Kimi no Hayao Te Ite Mas seji Onokashi Te Boku no Ishi nichi Hajime nidakari Maru denanimo Gente, impossível, né? Meu Deus, é impossível É impossível cantar Olha isso Tem um ashtekuro Tá, tá bom, isso daqui tá fácil Mas porra Por favor, não Eu não quero acordar igual o Marcos Mion Too late, já acordei cantando Olá Obrigado Kalixto Obrigado Obrigado Não, pera Obrigado demais pro Sansan Obrigado E obrigado Leandroid Será que você com a sua voz de androide consegue cantar músicas no karaokê? Eu espero que sim É daí Não, vamos do começo Pera aí, vou tentar, vou tentar de novo Pera aí Demora não é pra começar? Meu Deus do céu, vamos lá Desisto 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 De KKK Eu conheço a música Mas muito complicado, né gente? Nossa Que música complicada Nossa Muito complicado essa música Esquece a música Não vai bater música De abertura Acabou a música de abertura Vamos pro jogo PC Mas por cantar? Você acha que eu vou tomar banho por cantar a música? Cantar uma em português Português? Você acha que eu sei esta língua rudimentar? KKK Monster Hunter World Pronto, feito Vambora Vambora Monster Hunter World Vambora Ah não, pera aí, esqueci de mudar aqui na live Canto o rap do One Piece Ya yo, ya yo, ya yo Entre um jogo e outro eu canto o rap do One Piece Oh 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 Atrás do One Piece Tesouro escondido Lá na grande linha Esse é o horário comercial, Felipe Dutra Ainda não passou das 6 da tarde Olha Se liga aí, Zoro Olha Se liga aí, Nami Olha Se liga aí, Shopper Liga aí, liga aí, liga aí Essa história de um pessoal Que foi lá na grande linha Atrás de um tal O tesouro escondido E o escambau Ya yo, ya yo Oh oh, olha Liga aí, Clef Olha Liga aí, Zoro Olha Se liga aí, Nami Liga aí, liga Oh! Falando em Capcom, me dá crossplay Vocês viram que vazaram que Vazaram que talvez vai ter Monster Hunter Rise no PC? Tem um mouse na tela pra vocês também? Eita Aqui tem Loucura Que liga aí Que liga aí Que liga aí Que liga aí Eu cheguei no High Rank, gente Da última vez que a gente jogou Ó, preciso botar mais fertilizante aqui de... De mel Ah, Hank é tipo no Game Plus? Não? Agora não, Bob Mais tarde a gente joga um... Um Fall Guys É... É mais um segundo ato Oi amor, o que foi? Vem me dar um beijinho Parulhu Parulhu Não Pra todos Vem Ai Entra em que eu vi, eu estou vendo só a primeira área Pera aí, teve... teve coisa? Teve coisa não Não deu o hype-tranho Já saiu? Renan, saiu já o jogabilibeste? Bom almoço, amor. Bom almoço. Gatinho, gatinho. Ah, que legal que saiu, Renan. É, tá bem engraçado mesmo. Ainda se eu melhoro esta arma aqui. Uou, eu já posso melhorar a minha arma. Eu vi, é que eu vi ele antes dele sair no canal, entendeu? Amor, vai derrubar água. Não, amor, amor. Nem aparece, nem aparece. Gente, assistam o jogabilibeste que saiu, está muito engraçado. Eu ri muito. Pega a minha voz e esse microfone. Quando eu jogar, eu vou poder falar melhor, Bob. Você pode até cambiar um pouquinho mais, pauta, amor. Está muito na minha barriga só, ao invés de estar na minha cara. Obrigado. Obrigado, você é um anjo. Eu te vejo, ah. Live gravada. Não, gente, é que o meu horário está uma merda, então vamos passar agora. Não, como é que é o nome, amor? Rerun. É uma rerun isso daqui, gente. Gente, eu sou contra rerun, não faça rerun. Obrigado, BatSquare. Olá para você, seis meses. Que coisa linda. Muito obrigado. Obrigado. Ah, agora que eu fui para o High Henk, acho que eu vou começar a usar... Aquele equipamento lá. Esse daqui. Trazendo um equipamento novo para o gatinho também. Não é aqui. Sim, Felipe Dutra. Sim, Felipe Dutra. Vocês estão me ouvindo direitinho, inclusive? Estão me ouvindo o jogo direitinho? Está tudo bem? Meu gatinho agora é uma brabuleta. Eita, muita quest bucha para fazer. Olha só. Se em dúvida, se for a bucha. Se em dúvida, se for a bucha. Agora eu ia ficar fazendo quest opcional O jogo está baixo, deixa eu ver aqui Pronto, agora ele deve estar mais alto Eu vou jogar ele assim que sair, mas não vou jogar ele em live não Devo ter que botar o modo pick blinders só quando eu cortar o cabelo Mas assim, eu só fiquei pick blinders, por assim dizer Foi mais um gordo blinders Porque eu mesmo cortei meu cabelo, né? Ah, obrigado Caliel, obrigado Ah, que lindo, obrigado vocês mesmos, coração pra você Obrigado Gente, eu tô com frio e com calor ao mesmo tempo Será que eu tô na menopausa? Acontece? Bom que não engravida, é verdade Aí eu vou ficar fazendo missão Bush Bora fazer missão Bush Ah, tá dando umas quedas de framing às vezes, né? Tá bom, ó Vamos matar aquele bicho Não Vai pra parede aí, rapidinho Vou testar um negócio Vai dar tempo Vai dar tempo Pô, não deu tempo Pô, não deu tempo Porra É, eu já tenho meu save no PS4, ó Mortívoro, então Então, quando eu for jogar no PS5, eu só vou Nossa, eu acho que eu nem comi pra vir na missão Eu tô um cocô mesmo, né? Ah, essa armadura já tem coisa Não Roubado, hein Roubado demais Será que eu dou garoto? Olha, é aquele traile do monstro de misterio De novo Cai, um monte de gente na minha cola Que ódio Cai Ah, mas eu tô dos caras do... Do Demon's Souls? Aliás, do Dark Souls? Do Oscar? A Fastora? Oscar, a Fastora? O jogador de basquete É verdade Lembra, Matheus, jogador de basquete O adolescente?' Alright Que bom? Que bom? Uh Que bom? Um bichinho, bichinho, você quer ser meu amigo? Que porra, bichinho. Cretinho. Flagelo do diabo. É o nome da doença que eu tenho aqui. Boa tarde, Vini. Godson, seu lindo vinte e sete meses. Nem existe tudo isso de mês no ano. Como é que pode? Obrigado. Obrigado demais. Muito obrigado. Já diria o sábio japonês. Obrigado. Vou fechar o Google Chrome. Não sei se que é ele que está deixando tudo certo. Dá um Ctrl Shift. Foi um erro de comunicação. Não pode. Não pode dar Ctrl Shift Esc. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ô, caralho. Hum, tem um minuto, um segundo de paz. Tou aqui um minuto, um gaúl para dar coastal melhor. Tô aqui? Amém. O que eu ia fazer? Ah tá, eu ia dar com o shift ESC, eu quero ver o que que mais tá ligado. Sim, pode fechar este. Discorde, não precisa de discord também, analisar a tarefa. Adobe, que porra de Adobe gente. Tá bom, vamos ver se melhora. Gente, parece que piorou. Aí eu fechei e o Steam travou. Travou o Monster Hunter. É verdade, Dorgs. Dizem que essa pasta pesa muito. Ai gente, desculpa. A culpa não é minha. Eu não sabia que ia acontecer isso. É, então gente. Coisa não? Pode. Quem ia adivinhar que ia fechar tudo? Né? De repente ia fechar. Tá, a câmera. Nossa, meu Deus. Pronto. Voltou o foco. Eu queria comprar um negócio aqui no Beat Saber, mas eu não tô achando. É, olha só gente. Me ajuda aqui. Aproveitando que vocês estão aqui. Eu quero comprar o negócio do BTS no Beat Saber, mas eu não quero ter que comprar música por música, sabe? Deus me livre. Pois é chato ter que comprar música por música. Não tem um pacote? Como é que eu boto várias coisas no carrinho de uma vez daqui? Ah, tá aqui. BTS Music Pack. Vocês são maravilhosos. Aí. Obrigado, Demano Peteca. Gente, vocês acham que eu jogar Beat Saber depois? E suar em live? Vocês ficariam animados? Porque vocês não estão ficando muito animados. Eu estou sentindo que eu estou falhando vocês. Oi. Só que aí, gente, é o seguinte Quando eu for jogar Beat Saber, eu vou fechar a live e vou abrir outra Pode ser, porque vai ter que apagar o volume Então, é, até porque o André também quer, né O Yoshi, tô achando que tá, que tá Não, que tipo, eu diminuí a qualidade gráfica Não tá nenhuma mais alta, não mais, tá só alta Mesmo assim, o frame tá caindo muito Eu sei o que eu faço É, não, mas... Não, mas é porque, tipo, tudo bem que tem 4K Mas é, antes o mais alto não ficava assim Limitei, ó, até 60 Acho que eu devia deixar sem limite Sem limite, ficou 49 Não, mas vai jogando, é que tá no menu, né Ah, eu perdi o save e tudo, que ódio Você fechou o negócio Eu não sabia, eu sou burro Não, não Não dá pra ver, eu achei a bicha, mas não precisa ver Obrigado, partner We need to find more of our mystery monsters trip We should check every region You can go on an expedition or an optional quest Obrigado, Alexandre Dox, obrigado Caralho, tem que fazer tudo de novo, que ódio Ai, Alexandre Dox Conta pra mim como tá a sua vida Olha, eu vou te contar Eu aqui estou confuso Extremamente confuso Muito triste, com fome Não Nada de muito triste, com fome tudo bem É, né Eu acho muito triste no teu horário de verão Oi 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 Não, a gente achou que era... Bolsonaro achou Gente, vou combater o aquecimento global, tá ok? Acabei com o horário de verão Agora não tem mais verão Deu certo, né? Deu certo, né? Queria Não esquece de comer Ah, mas eu vou fazer missão de coletar Não precisa comer É verdade, né? O risco da minha parte, né? Ele nem acredita em... Boa sorte E aqui esse vento global Olá Ah, eu vou lá pegar a coisa Não vale para o telefone Não precisa comer, Rafa É verdade Dá para criar um monte assim, né? Certo Certo Ai, Menos, que besteira, tá boa, muito boa, tá contratado, Menos. Seja contratado, tem ainda, Menos, tem ainda? Tadinho do meu gordo, coitado. Papai abandona ele para ir em missão com essa monstra. Nem falo nada, Matheus Teixeira. Nenhum existe isso, simplesmente não existe isso. Porra, pega a merda da legenda do André. Não que a legenda do André seja uma merda, nem que o André seja uma merda. Você entendeu? Porra, que ódio, que nada a ver, que nada a ver. Eu, inclusive, ia assistir Hamilton com o Luca, porque ele nunca assistiu. E eu não vou mais assistir na Disney Plus. Vou assistir pirata, vou baixar na internet, porque eu posso botar a legenda. Caralho, que coisa mais burra. Ainda finge, caralho, decisão criativa. Decisão criativa de não botar a legenda. Tem ainda, ah vá, para puta que pariu, né? Decisão criativa de cor é rola. Não ruge! Porra. Porra, ele fugiu, gente eu tô com uma espinha, eu tô com uma espinha simplesmente dentro do meu ouvido, tá, uma coisa terrível, uma coisa terrível. Tá, uma coisa terrível. Porra, então eu queria, sei lá, tava pensando em pedir pro Luca pegar uma agulha e enfiar no meu ouvido, alguma coisa assim, não sei. Porra, não, uma agulha. Tipo, ele pegar uma agulha pra tentar estourar essa espinha, porque tá muito ruim. Eu acho que eu esqueci de melhorar meu martelo, né. Oh, Bobby. Sim, eu imagino que você já tenha passado gelol no saco, é a sua cara. Mas deixa eu te falar, eu já passei gelol no saco alheio também. Viu, foi uma decisão terrível. Tá, foi muito sofrido. Talvez eu não tenha pensado direito antes de fazer isso. Mas foi um saco alheio, não o meu. Eu não posso contar a história, oh, Bobby, porque não é minha. Não foi meu saco que foi passado, entendeu? Gelol. Então eu sinto que é errado eu contar essa história. Não, 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 é gelol, não é gelol. É gelol, é diferente. É pedra. Um bando de bichos é da puta. O que teve aíio? Não, não. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Irving, maldito! Onde que eu tinha achado? 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 E galera, bora ser amigo, galera! Onde que eu tinha achado? 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 Ok, parceiro. Precisamos encontrar mais de nosso trilho de monstros. Devemos verificar todas as regiões. Você pode ir em uma expedição ou uma quest opcional. Devemos verificar todas as regiões. Você é lindo. Apesar de você ser um matador de jabutis. O jogabilidade não endossa a caça predatória de jabutis. Vou sim, Eduardo. Vou esperar o Master Hank. Para trocar de arma. Inclusive, deixa eu ir no meu quarto. Deixa eu ver se os gatinhos já voltaram da caçada. Uou! Vou mudar para o novo quarto. É verdade, né? Se fosse um matador de jabutis, ia ser jabuti killer. Mas como você é um killer jabuti, você é uma jabuti assassina. Entendi. Estava engano o seu clã. O seu clã de jabutis que foi assassinado por caçadores na praia. Jabuti pode ir na praia? Jabuti é que anda na terra, né? Ah, que triste, Mírio. Você podia ter ouvido pelo celular qualquer coisa. Mas eu acho que é tarde demais. Vamos botar uns animais nesse quarto aqui, isolador? O carpete, um cactuar assim, andando bonitinho. Junto com o pterix da floresta, que ele é bonitão também. No chão, uma lebre. Duas lebres. Falta dois pterix, eu tenho um. Na lareira. Dois pterix do bosque ali, andando bonitinho. Dois treme-treme. Crençaram um arcodrame dourado. No jardim. No jardim, uma brilholeta cobalto. Além de um... Um mosclarão. E um... Uma perereca escaladora. Que era o meu apelido no colégio, inclusive. Perereca escaladora. Com cinco medusos voador. No céu. Além do que... Um mosclarão para quando estiver de noite. Uma aranha. Lago, dá para botar um... Peixe dourado. Um... Uns atum bonito. Peixe pólvora. Pronto. Os peixinhos fininhos. Pronto. Ah, não duvidava o seu jogabilidade. Eu comecei a apoiar pelo Padrim. Mas tinha melhor esperar o jogabilidade. Não, 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 não. O... Padrim não vai ter metas no jogabilidade, Ryosuke. Não se preocupa. Claro, vegano. Mas tem que esperar a pandemia passar, tá bom? Gente... É... Não gostei da aranha ali. Vou tirar. Então, tipo... Ryosuke, o negócio é... Todo mundo que estiver participando, no Padrim, que for inscrito... Não importa se você inscreveu no dia do jogabilidade. Escreveu há sete anos atrás. Todo mundo vai estar participando. Vai. Você vai tomar banho? Jogar o quê? Jogar o quê? Sim. Ah... Sim. É legal. A gente usa também, ué... Lançou? Ah, só esperar um tempinho, então. Mas eu vou falar com a Twitch. Ah, obrigado. Mas no dia, Ryosuke, a gente vai estar arrecadando doações para a causa do Pantanal. Então, tipo, no dia não é nada para a gente, então não é nada dos nossos projetos. Então, você pode guardar no dia para doar no dia para essas causas, entendeu? Acho que dá um ritmo. Isso. Não dá para te ouvir, eu acho, mas... Obrigado, Tucano. Obrigado. Eu espero que a sua espécie não entre em extinção, graças à má administração dos nossos governantes. Obrigado. Sete meses, seu lindo. Pronto. É isso que é quarto bonito, ó. Setecentos bichos. A gente senta aqui, ó. Para fazer amizade com os bichos, joga alimento no chão, ó. Calma, gente. Alimento no chão. Vem, bicho. Com uns bichos bonitos, com umas penugem bonitas. Eu tenho um bicho desse na vida real. Um pássaro... Pássaro-dinossauro. Ok, parceiro. Nós precisamos encontrar mais de nosso trânsito de monstros. Nós deveríamos ver todas as regiões. Você pode ir em uma expedição ou em uma questão opcional. Pegue seu piso. Eu lembro se eu upei no meu negócio, gente. O Pain, né? O que é que precisa aqui? Absurdo vocês incentivando o vício do André. Caçar um poke poke ou um barrofe? Caçar um poke. Mais divertido que barrofe. A prima de uma amiga ganhou um pintinho desses. É horrível, né? O pessoal pega um pintinho e taca tinta nele. Meu Deus! Que horror! Ainda existe isso. Eu achei que isso não existia mais. Meu Deus! Ainda fazem esse... Caio, meu. Isso é muito crueldade. Isso é muito crueldade. Você pega um filhote de um animal, você pinta ele com uma tinta tóxica e vai matar ele antes dele crescer. só para você vender para a criança, que já vai matar o pintinho apertando ele. Gente, é uma crueldade muito grande. É uma crueldade muito grande. É uma crueldade muito grande. Caralho! Que horror! Normalmente ele já tem muita doença também. Sim, é verdade. Sim, é aquela coisa dos anos 90. Até isso hoje em dia é um absurdo. Meu Deus! Amém! E aí? Vamos! Vamos! Vamos, vamos! 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 O que é isso? 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 Pô, sai de dentro da árvore, por favor. Pô, sai de dentro da árvore, por favor. Você comprou o Play 5? Pô, sai de dentro da árvore. Vambora, Jagras. Vambora! Aqui, ó. Aqui é o nosso alvo. Obrigado, Deadzena. Você é um Dead. Muito obrigado por ser esse Dead. Está no nosso coração. Isso. Aqui é mais de um trilho do Mr. Monsters. Estamos fazendo bem. Vou usar isso, vegano. Vou virar a minha webcam aqui para a TV. Wait. O que é? O que é? O que é? O que é que eu consegui derrubar ele? O que é? 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 Tegano. Tegano! Tegano, você não brinca com os sentimentos, Tegano. Estamos na rua! Obrigado, Ragnaldos! Obrigado! Eu aposto que seu nome é Reginaldo. Eu tenho um primo que chama Reginaldo, é um nome bonito. Muito obrigado pelo seu Sub. Obrigado demais! Com uma escala de zero a obrigado, a minha nota para você é muito obrigado. Não é isso. Posso caçar Zora Magdás. Divertido. Ah, eu não quero. Então eu vou caçar um Barrofe mesmo. Eduardo... Eduardo, você também não brinca com meus sentimentos, Eduardo. Caralho, Paulo. Você também pode, né? Gente, o Yoshi está saindo aqui com a barriga para fora? O que aconteceu com o Yoshi? Ele está preso na porta? A minha mão ficou presente. Caralho! Gente, o Yoshi... O Yoshi está num nível de gordura que ele ficou preso na porta ao passar. Caralho! Gente, eu preciso comprar uma coisa para vocês aqui. Espera aí, eu vou até deixar a tela cheia aqui. O Yoshi sonhou esses dias? Deixa eu contar. O Yoshi sonhou esses dias... Não, pera, gente. Tá bom. Foi muito engraçado o Yoshi preso na porta ao sair. Ele ficou com a camisa aqui com a barriga de fora, com a mão presa... Eu não vou dar preso entre a porta e a pia. É... É encropia. Agora, pera aí... O Yoshi sonhou esses dias que ele foi num date com uma garota... Foi num date não? Foi numa piscina, né? É, ele tinha pra piscina. É, ele foi num date com uma piscina pra garota. E aí... Ele tirou a camisa pra entrar na piscina. No momento em que ele tirou a camisa, a menina olhou pra ele e começou a vomitar. E aí... Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. E a prometer que ele ia emagrecer. É muito coitado, né, gente? Puta que parra. É muito coitado. É muito coitado. Gente, ele chorou no dia 5. Ele acordou e foi chorar depois. Não ria triste depressão. Gente... É rir pra não chorar. Porque olha esse... Tchau. Vocês deram um abraço nele? Eu não. Você acha que eu sou gay pra ficar abraçando homens? Ai, ai, ai. Eu sou engraçado. É. Esse Yoshi sonhando cada besteira. Que coisa? Que coisa é esse. Olha. Não dá. Que coisa é esse? É muito coitado. Tá, que coisa é esse. Vou matar esses viados. Não! Nada de coach! Nada de coach! Nada de coach! Ah, o Silvio falou no Muzan. Você sim vi, Curoda! Ah, Curoda, deixa o pessoal pra se jogar também. Não precisa ser exclusivo do Switch. Vai vender de qualquer jeito. Tipo, eu já comprei no Switch e vou jogar no Switch. E é isso aí. 100% hétero. Se o Switch fosse tipo um Wii U da vida, sabe? Um console que está sofrendo pra vender e tudo mais. Ah, eu ia torcer por um pouco de exclusividade. Pra ver se dá um ânimo pro videogame. Mas é um console que já vende bem pra caralho. Então, sabe? Quero que bastante pessoas possam usufruir de Monster Hunter. É um console de difícil acesso no Brasil. Isso é verdade. Mas assim, o que não é de difícil acesso nesse nosso Brasil aqui? Né? Vamos ser sinceros. Agora eu militei. Olha só. Tchau. Isso é verdade. Você ganhou e de quebra ainda me deixou com depressão. Olha que delícia. Deve ter coisa da Raphion. Talvez tenha ali perto do ninho dela. Vamos ter que tirar a Dilma de novo, pois. Por favor, Dilma, devolva o nosso dólar a R$2. Essa versão é de PS4? Não, estou ajudando no PC. Isso é um pouco bom de evidência que encontramos. Como vamos reportar para o time de pesquisa ecológica? Sim. Nossa, por favor, obrigado. Chega de ficar pegando repregado de Raphion. Primeiro, está rodando em estáveis 50 frames. Está bom? Estáveis 47 frames. Vai, Yosha, que hoje eu vou fazer pelo menos 5 horas de live. Então vai rolar a Pit Saber sim, só que mais para tarde. E ontem a gente estava fazendo uma gravação, não deu. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas é que o jogo abrindo, na verdade, começou hoje. Uou! Caralho, cadê esse barrofe? Puta que pariu. Mas que caralho, socorro. Aqui está esse filho da puta. Cair. Caiu! Imagina a gente, então! Obrigado, Lua! Nove meses! Lua, sua linda! Muito obrigado! Por que o Barrofi não me ama? Barrofi, caralho, pare de andar! Pra lá e pra cá! Que ódio! Fica quietinho num lugar pra te bater, pelo amor de Deus! Ah, Barrofi, não? Sério? Tá que zoa com a minha cara! O jogabilidade vai começar às 18h, não é isso que a gente falou? O jogabilidade começa às 18h do sábado. E vai até às 18h do... Caralho, viu? Machucou o rosto! Tá! Ai, caralho! O puto! Você nem tá com barro, filho da puta! O que você tá fazendo? Tem só um pouquinho só! No, só doule iros Ótimo! Se colocar as tr��atas em Connor e aperfeiç CEOs Ero. Tchettinho! Tchettinho! Tchê! 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 Tchau. Tchau. E aí, diabos, 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 diabos. Pegou. E aí, diabos. Ah, é a arma que eu mais gosto, Martin, assim, de longe. É a minha arma favorita, Hammer. É tipo a arma que eu faria uma tatuagem. Tanto que eu gosto de Hammer, pois. Mas você tá puto? Ai, desculpa, então. Morreu. Assim, no jogador, se bater a meta, eu vou fazer uma tatuagem no peito, em live. E aí, eu vou fazer uma tatuagem no peito. Ah, ah, que ódio de animação. Sushi tá tocado o André, aliás, tá tocado o Tengu. Tengu tatua a cara do Rafa e o Rafa terminou com a tatuagem no sushi. Não, gente, tem que ser a ordem que a gente apresenta as coisas, né? O André tatua o sushi, o sushi tatua a eu, eu tatuo o Tengu e o Tengu tatua o André. Nem como é o vértice da apresentação. Tengu tatua o Tengu tatua o Suga tatua o willingote. pede na testa, porque ele é tipo o Coringa. Nossa, esse moço é muito genial mesmo. Esse tal de Zack Snyder é muito genial. Ele faz as coisas em preto e branco, porque ele é muito artista mesmo. Artistão, artistão mesmo ele, para ele a visão sabe que ele tem das coisas, meu. Tipo, você podia ter uma armadura, é normal, mas ele pensa muito além. Ele já faz a armadura que tem uns espinhos assim, perto do olho. É para a pessoa, se ela já quiser ficar cega, ela já fica cega ali mesmo, meu. Você tá ligado, o Zack Snyder é muito inteligente, ele é mesmo. O que mais? Tá sem tempo, Zack. Meu, preto e branco, meu. Já imaginou? É um filme? É um filme, imagina que é um filme, mas o cara tirou a cor do filme, meu. Olha a sacada, o cara é um gênio, meu. O cara é um gênio, meu, esse Zack Snyder. É genial mesmo, um filme. É. O que você quer dizer? O que você quer dizer? É. É. O que você quer dizer? É. Que isso vai fazer mais problemas se não sair e investigar. É. 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 Ah não, mas só porque o Pelux tem tara em moço musculoso. É. É possível, Pelux? Aí você é meio derruba, hein, Pelux? Eu que só te defendo, sabe? Já foi difícil de depender você no escândalo de que você bebe água de azeitona. Tem que olhar as entrelinhas, pós a cócega. O Pelux tem 19 anos, gente. Opa! Pronto! Agora a câmera está focada novamente! Opa! 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 Às vezes é tipo Lembra do futebol? As pessoas tipo, ai o cara vai fazer um gol As pessoas falam, pê Não é? Tipo isso Às vezes é isso Mas você já está puto? Ah! Vamos lá. Vamos lá. Mordida rápida, hein? Ele não está mancando, não. Está vendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caralho. Vamos lá. 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 Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O que é isso? Eu vou descansar um pouquinho. Eu vou descansar um pouquinho. Eu vou descansar um pouquinho. Eu vou descansar. 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 E um ser alienígena. Eu vou descansar. Eu vou descansar. mate, eu vou descansar. Eu vou descansar. Eu vou descansar. Eu vou descansar. Eu fico muito triste que esse gato é muito mais bonito, saudável e musculoso do que eu jamais serei na minha vida. Ai ai, ser um gato escravo cozinheiro. Mas aí ia ser o Cachorro Ability Day. Cachorro Ability Day é um outro evento realizado em fevereiro. Vamos matar a Dejairo. A armadura que eles dão para quem tem o Iceborne, Paulo HBK, para você chegar no Iceborne mais rapidinho. Aí eu decidi usar ela só quando eu entrasse no High Rank, que aí ela já está mais equilibrada. Não é shit, Paulo. Ah, o do Garão? Menos, né? Sai daqui, eu não quero lutar com você. Vamos matar uns Jairros. Moleque esquisito faz uns cocôzinhos bonitos. Dez. Pode-se. Que da puta! Parece o uniforme do Homem-Aranha 3 do filme, né? Ok. 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 Tchau. Sushi sobre seus pactos com Satanás na infância. Sushi sobre seus pactos com Satanás na infância. Vou mandar uma mensagem para a Clarice. Espera aí, gente. Tchau. 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 Tchau.